Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo e hoje vamos fazer o unboxing dessas três novas empregadas que chegaram aqui para a RIG, que é a Galaxy 3070. Então nós vamos fazer um teste de overclock, vamos fazer o unboxing, então fica no vídeo até o final para aprender um pouquinho mais sobre essa placa e se ela vale a pena para mineração. Já deixa aí nos comentários se você tem uma placa dessa e qual overclock você usa, para que assim possa compartilhar e curtir conosco e ajudar outras pessoas que também estão usando essa placa. Então bora ao vídeo ver juntos sobre essa maravilha dessa placa que acabou de chegar. Então essa aqui é a caixa da 3070, vamos fazer a abertura. Bem lacradinha. Legal, a caixa é bem grandinha. Vamos ver o que vem dentro. Legal, vem essa espuma de proteção, parece uma espuma bem grossinha. Parece um manual de como se faz a instalação no computador. Os termos de garantia. E aqui é a placa de vídeo em si. Então logo de cara pessoal, a gente já vê algumas características interessantes nesta placa. Se a gente olhar, parece que a quantidade de hélice nessa fan é enorme, é muito grande. E pelo que eu andei pesquisando, isso torna a placa mais silenciosa e também esquenta menos. Aqui tem as saídas dela, vem três saídas DP e uma HDMI. Uma coisa que eu reparei também, ela vem com esses selinhos aqui, que geralmente as placas não vêm. E ela parece uma placa bem bolachuda mesmo, bem gorda. Mas eu acredito que isso seja muito bom para a temperatura dela. Bem protegido o conector. Muito bom. Podemos ver aqui bastante espaço e também com esses dissipadores, com grandes partes em cobre. Ela é alimentada apenas por um conector. Eu até achei que seriam dois. Tem esses pontos de saída. O acabamento dela é excelente mesmo. Olha, o backplate é de metal, não é de plástico. Dá para ver que ele já é um pouco gelado de encostar. Então é uma placa realmente excelente, muito bem construída. Olha. Então pessoal, já fizemos o unboxing dessa belezinha. Ela já está aqui rodando aqui na rig. Nós vamos agora mostrar o teste de quanto ela está fazendo de hashrate e outros detalhes. Não deixa de se inscrever no canal, dar aquela joinha no vídeo para dar aquela força. E bora, vamos ver os testes dela. Então pessoal, isso aqui é a temperatura da placa minerando o Ethereum mais o Tom Coney. Se a gente ver os detalhes aqui, a gente pode ver que no Ethereum, no Tom Coney, a temperatura fica em torno de 55 graus. Isso é uma temperatura excelente por estar entre as duas, especialmente porque onde eu moro é muito quente mesmo. Aqui é normal 35, 36 graus. E também, se nós vemos o consumo dela, nós podemos ver que o consumo dela está girando entre 169 watts. Que é um consumo muito bom para o padrão da placa, né? Se a gente até olhar no site do Juliano Caju, é bem apropriado, mais ou menos bem próximo do consumo que se esperava. 148, 150, né? Lembrando que eu estou deixando a fan em 100% devido ao calor que faz aqui na minha cidade. Agora, com respeito ao hash rate, nós podemos ver que ela oscila bastante porque ela é uma placa RHR. Então, às vezes, ela não consegue estabilizar muito bem. No overclock que eu estou usando aqui, que é 1400 de core e 200 de memória, ela fica mais ou menos entre 49, 41,5 em Ethereum, quando está com o TomCoin junto também, que é 13,92. Então, nessas duas moedas, ela faz 41 no Ethereum e 13,92 no TomCoin. Agora, eu joguei ela aqui só para o ETA hash, usando a mesma configuração de overclock. Até daria para baixar um pouco o core, mas só para a gente ter ideia. No Ethereum, nossa, a diferença é absurda. A gente consegue aqui, com 118 watts, fazer 44,36 MHz. Então, caiu bastante, 40 watts, caiu de potência, e está fazendo uma quantidade razoável. Como ela é LHR, já comentei, então ela fica oscilando. Está 43,9, 45,1, 44,8, mas fica nessa faixa. E a temperatura já aferreceu bastante. E também, por causa da gravação, eu estou com a janela fechada, para não ficar muito brilho aqui no fundo. Então, certamente, se estivesse aberto, ventilado, essa temperatura devia ficar na caixa dos 48, 47. Então, é um desempenho bem legal. Fazendo 44 e consumindo 117 watts no Ethereum. Que plaquinha excelente, não é verdade, pessoal? Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado da 3070, do review. Deixa nos comentários aí qual overclock você usa, se você tem ela, algumas sugestões. E assim a gente vai aprendendo, compartilhando informações, e vai ficando melhor para todo mundo. Entre os pontos altos dessa placa, eu destacaria que ela é uma placa relativamente silenciosa, uma temperatura baixa, e faz um bom hash rate proporcional à sua potência. Então, em breve, teremos outras informações aqui no canal. Não deixe de seguir a gente, se inscrever, que sempre tem informações novas, novos testes. E agora, o que você pode fazer é escolher um desses dois vídeos, continuar assistindo, aprendendo cada vez mais e fazendo parte da nossa comunidade. Um forte abraço e até a próxima! E agora, o que você pode fazer é escolher um desses dois vídeos,